Pera aí. Gravamos. Então tá. Aqui, logo aqui em cima, vamos ensinar a usar esse site. Eu não acho o melhor de todos, mas aqui no Brasil é o melhor para a gente começar. Eu vou clicar aqui na barra, no http2.com.br, www.cifraclub.com.br. Aqui, na sequência, já tem exatamente o endereço para a gente fazer a garota de Ipanema, que é o que a gente está trabalhando hoje. Certo? Então, para a senhorita, ou para quem estiver vendo esse vídeo, porque depois eu deixo no YouTube, eu vou ensinar como é que a gente escolhe o instrumento para a gente aprender a música, e como é que a gente simplifica ela no site. Nem todo aluno vai saber. Então aqui, eu já mandei para você, eu vou deixar depois nos comentários aí, do meu vídeo, né? Esse link aqui, tá bom? Vou deixar esse link aqui no comentário lá do vídeo do YouTube. Quem quiser clica, já vai estar na garota de Ipanema de Tom Jobim. Bom, eu leio aqui, ó, garota de Ipanema, Tom Jobim. Logo embaixo vai estar escrito aqui, versão principal, tá? Eu clico na setinha à direita, ó, aí eu tenho, ó, aqui já eu tenho como escolher violão e guitarra, teclado, cavaco, ukulele e viola caipira, tá? A gente está usando o teclado. Com o seu irmão, a gente usa o ukulele. Eu clico no ukulele, ó lá, ó. Se eu colocar em cima aqui o meu mouse, tá? Ou o dedo no celular, vai estar um acorde. Claro que no ukulele ele não tem esses acordes aí, ó. Ó, aqui já apareceu, tá vendo? Aparece o bracinho do ukulele. Certo? Mas vamos voltar aqui. Cliquei de novo. Presta bem atenção. O ukulele eu coloco teclado. Maravilha. E aqui embaixo, depois que eu coloquei teclado, eu coloco na versão fácil, tá, joia? Então aqui, eu tenho a versão simplificada. Certo? Pra ficar bonitinho. E agora eu vou tentar, enquanto a tela é mostrada aí. Vamos só aumentar. Não, tudo bem. Vai ficar aqui. E eu vou mostrar o teclado aqui. Pronto. Como eu estou... Prontinho. Então, olha lá, ó. Vou fazer aqui agudo, ó. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela, menina, que vem e que passa No doce balança, caminho do mar Eu estou fazendo ela rapidinha, no ritmo mais... Um pouco diferente, tá? Mas com isso, dá pra gente ter uma ideia, tá? Eu posso fazer agudo, eu posso fazer mais grave Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela, menina, que vem e que passa No doce balança, caminho do mar E aí, é que tá. Olhando no que você está assistindo, Você vai ver que tem um F Se eu clicar aqui no F, ó Você que tá vendo a minha tela Vai aparecer o F bonitinho pra gente fazer Se eu colocar... Não é clicar, perdão É passar o mouse em cima Se eu colocar em cima do G, vai estar o G Tá? Se eu colocar em cima do GM Vai estar o GM E assim sucessivamente Aqui, eu vou dar um stop share, então Beleza? Bora tossar no teclado Tudo bem? Com isso Opa Então, vamos lá Eu vou fazer a primeira parte A primeira parte é o F Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É o G Quando ele fala... Por quantos segundos que você fica no F? Aí é que entra a brincadeira Eu vou abrir esse site Lá E ver a letra E vou lendo a letra Nós chamamos isso de tirar a música Ou seja, eu ouço a música original E tento transportar ela aqui no teclado Eu vou cantando pra você aqui Enquanto a gente toca Pra você já ir tendo uma base E aí você realmente vai refazendo o vídeo E eu vou depois fazer uma contagem fácil Pra você já sair tocando Tudo bem? Mas sempre vai abrir aquele site Ler a letra Porque logo em cima da letra vai estar o F Que é o horário que você põe O começo fica um pouco confuso Mas depois a gente vai conversando Vai melhorando Tudo bem? Sim Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa No doce balanço a caminho do mar Só isso aqui Repito Moça do corpo durado Do sol de panela O seu balançado é mais que um poema É coisa mais linda Que eu já vi passar Vamos contar? Quantas vezes? Pra facilitar Assim você consegue tocar No F ou Fá Eu vou fazer quatro vezes Um Dois Três Quatro No G Mais quatro Um Dois Três Quatro GM Duas Um Dois C Mais duas Um Dois A M Quatro Vamos recapitular? Eu acho que eu já sei É Então eu vou gravar a última vez aqui A gente finaliza essa aula aqui Tá? Pra quem também quiser ver no YouTube Tá? Essa aula bonitinha Tá bom? Vamos aumentar Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça É Ela menina Que vem e passa Do doce balanço A carne do mar Moça do corpo durado Do sol de panela O sol balançado É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar Certo? Finalizamos essa aula então Tudo so